E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer uma tarefa específica aí da semana 4, tá? Primeiramente quero pedir o apoio na loja de itens, isso é muito importante, se você puder me ajudar, eu sempre tento ajudar vocês, tag Coyotes, você vai fazer um bem maior pra mim, tá? Eu não liberei a tarefa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, assim que você liberar todo, fazer todos os estágios, aqui são 6 estágios de tarefa, você vai liberar essa tarefa, que é você usar aquela granada de quebra-escudo pra você desabilitar o veículo em movimento, eu vou mostrar pra vocês como fazer pra você completar esse último desafio. E agora eu vim mostrar pra vocês como você fazer a tarefa aí de você desabilitar um veículo em movimento com essa granada quebra-escudo, beleza? Você vai ter que catar aí um veículo, vamos andar com ele, tá? A gente tem que ir pra um local aí pra gente pegar o movimento, aí você sai dele e joga a granada, tá? Aí, ó, acertou nele, ele vai ficar com esse raio assim em volta aí, então dessa maneira que você vai fazer o desafio, beleza? Vamos andar aí, ó, ela desabilitou, tá? Tá desabilitado aí, você viu que não tem como aí mexer nele, então dessa maneira que você vai fazer o desafio. Você vai entrar, assim que você pegar uma certa velocidade, você aí sai do veículo e joga a granada que você completa a missão, beleza? Então essas aí são todas as tarefas aí da semana 4, tá? Tomara que eu tenha ajudado vocês aí de uma maneira, vou fazer de novo pra vocês. Então saiu, o veículo mudou aqui, só você clicar nele aí e já desabilita, beleza? Então não esquece de deixar o like, me apoia na loja de item se esse vídeo te ajudou. Muito obrigado a todos que me apoiam, se você puder me apoiar, um forte abraço e fica com Deus. Obrigado.